Música Se você não der oportunidade, como que a pessoa vai mudar? Música As dificuldades do dia a dia em relação a arrumar um emprego eram frequentes, então a oportunidade é que transformou a minha vida. Música A princípio eu fui vender brigadeiro na rua, não tinha muitas opções, né? Vou dizer pra você que a sociedade não é muito receptiva, as portas até estavam abertas, mas quando eu chegava, eu e o meu passado, as portas se fechavam. Minha dependência química durou mais ou menos 22 anos, né? Música Música 19 tentativas de internação e 11 passagens eu tive. Então, a chave mudou no ano de 2012, eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, né? Da minha dependência química em si, eu tava gestante, o pai do meu filho era soropositivo, eu tinha descoberto fazia poucos dias, aquilo me deixou desesperada, eu achei que a minha vida terminaria ali, né? E no fim foi só o começo, eu acabei me afundando mais na droga e no dia que eu decidi que eu queria tirar a minha vida, eu acabei sendo presa. E aí, onde era o fim, virou um começo. Música Eu faço arteterapia com a culinária. Música E ela é como uma mãe pra nós tudo aqui, ó, se não fosse por ela... Desirê é igual a gente, né? Ela passou pelo que a gente passou, né? Ela nos entende. Eu fiz a torrada de doce, de brigadeiro, e já fiz também a salgada de sargento. E aqui mesmo, na Cracolândia, na rua. Música Quando eu olho pra eles, eu me enxergo. Olha a cor da minha mão. Por trás da dependência, tem almas, né? Música Eu nunca tive preconceito. Eu acredito na mudança das pessoas. Antes mesmo de conhecer a Desirê, eu já acreditava. Hoje eu tenho a confiança que eu tenho, né? Graças a tudo isso que eu vivi aqui. Música A Jaqueline me deu uma oportunidade de emprego sabendo toda a minha história. Ela acreditou no meu trabalho, confiou em mim, entregou a confeitaria dela nas minhas mãos. Como aqui é uma confeitaria internacional, algumas receitas ela nunca tinha feito na vida, né? Igual um creme brûlée, o red velvet, né? Pana cota. Eram novidades pra ela. Eu me profissionalizei aqui dentro, né? Eu dava a total liberdade. Eu fui chefe de confeitaria e, junto com a Jaqueline, nós fizemos grandes criações, né? Elaboramos grandes receitas e o sucesso da casa hoje é esse, né? São as taças que nós desenvolvemos ao longo desse trabalho. Brigadeiro gourmet com sorvetes, pavês, bolos, uma infinidade de guloseimas. E assim, foi um desafio profissional muito grande, né? Eu coordenei uma equipe com seis pessoas, dirigi uma cozinha e foi incrível. E agora nós vamos ser sócios. Isso, esse novo empreendimento que a gente tá entrando agora. Tô confiando bastante nela também, pra isso. Tem o meu lado empresarial nessa história toda. Delas, café e confeitaria. Delas. Acho que eu nasci pra isso. Tchau. Tchau, tchau